Muito bem-vindo a Eurofest MND. Muito bem-vindo a participações. Nós estamos sediados aqui em Portugal, nessa beleza do Algarve. Quero nos convidar a você a refletir sobre a possibilidade de investir ou morar em Portugal. Veja alguns depoimentos dos nossos clientes. Vai ser útil para você com certeza. Conheci o Mauro fazendo uma pesquisa na internet. Procurando alguém que pudesse me facilitar a minha mudança de Brasil. De Brasil para Portugal. Telefonei, fiz contato com ele. Com a secretária dele, aliás. Posteriormente, ele fez contato comigo. Retornou a ligação. E dali começou tudo. Eu gostaria de salientar que Mauro Antunes, que virou agora meu amigo, doutor Mauro Antunes, tem todo o caminho para facilitar a ida de qualquer pessoa interessada do Brasil, que queira mudar um pouco de vida, que não esteja contente com a nossa situação aqui e que queira morar em Portugal. Eu tenho certeza que ele vai facilitar muito a nossa vida. E agora, dia 28, já estou com as malas prontas aí, 28 de julho, para mudar definitivamente do Brasil. Meu nome é Celso Presotto. No começo do ano, eu enchei a patola da minha mulher com a intenção de ir para Portugal. E comecei a pesquisar muita coisa de Portugal. Eu pesquisei lá um site, que o Mauro, que é o dono do site, foi aí que eu o conheci. E conversamos para ele mostrar que ele tinha nada, coisas para alugar, para vender e tal. A gente nunca foi a Portugal. A gente foi fazer um apanhado geral, conhecer bastantes lugares. A gente foi em Portugal, como até Santiago de Compostela. E o Mauro está morando lá em Algarve. Então, encontrá-los, conhecê-los, porque o primeiro contato tinha sido através do Celso, para mim era novidade, conhecê-los foi uma gratíssima surpresa. Casal simpático, nos contou de toda a experiência, de toda a vivência, de como começou e como está sendo agora. Nos encorajou, nos mostrou, nos deu bastante dicas das coisas boas, das coisas interessantes para a gente conhecer, viver. Então, foi uma experiência agradabilíssima. Meu nome é Estela Borg, sou advogada, aposentada hoje, tenho 74 anos e há cerca de um ano e meio, mais ou menos, resolvi mudar-me para Portugal. E eu, então, comecei a fazer uma busca pela internet, perguntar para pessoas como é que eu deveria fazer. Nessa busca pela internet, eu encontrei a empresa do Mauro. Entrei em contato e ele me respondeu de pronto, inclusive no mesmo dia, já se colocando à disposição para o que eu precisasse. Como eu pretendia, e eu fiz, abrir uma conta já e começar a enviar os euros aos poucos para a cidade onde eu iria residir, que eu inicialmente pretendia residir no Porto, hoje vou residir em Braga, que fica a 50 quilômetros do Porto. Então, eu fui para Portugal no mês de novembro do ano passado, de 2016, e em Lisboa encontrei-me com o Mauro. Um senhor muito simpático, foi muito agradável, pagou-me o almoço, num restaurante muito gostoso, chinês, e lá nós conversamos e ficamos combinados de que ele realmente iria cuidar dos meus interesses. E desde essa época, nós estamos nos conversando através do WhatsApp, e ele foi me mandando, informando, tudo que eu tinha necessidade. Então, eu enviei os documentos para ele, e daí já nós estamos nos finalmente. O Mauro já conseguiu um apartamento, para mim, em Braga, num valor adequado, com dois quartos, mobiliado, assim como realmente eu pretendia. Então, realmente, para aqueles que um dia têm interesse em mudar para Portugal, ou mesmo ficar lá por uns três meses, que é permitido para todo turismo, todo turista, eu aconselho a entrar em contato com o Mauro, entrar em contato com a empresa dele. Vocês vão ficar satisfeitos. Olá, eu sou Flávio, eu sou italiano, eu conheci o senhor Mauro Antunes, via internet, porque a minha intenção é que me transformar em Portugal. Depois que eu me contato com a internet, me contato personalmente, e nos encontramos personalmente aqui em São Paulo, em Alphaville. A minha intenção é que comprar uma pousada, um restaurante em Algarve, e também perguntou ao senhor Antunes se era possível que ele se pudesse interessar do título de rivalidade da minha esposa, que é uma doutora, uma doutora, uma médica. O senhor Antunes, o Mauro Antunes, pelo menos comigo, até esse momento se comportou em um modo muito profissional, muito sério. Não prometi nada de extra-lunar, mas tenho com ele um compromisso de encontrarnos aqui em maio, verso 20 de maio, em Algarve, e visitar algumas oportunidades que ele quer mostrar. Olá, sou Michele, sou advogada, procurei o serviço do Mauro através da internet. Um cliente meu queria saber maiores informações sobre como investir em Portugal, residir em Portugal, e acabei entrando em contato com a empresa do Mauro, que me respondeu todas as dúvidas, conversou com pessoas de Portugal para tirar todas as minhas dúvidas. Meu cliente está bem satisfeito com a assessoria, inclusive tem muita possibilidade dele investir em Portugal através da empresa do Mauro, uma empresa que mostra-se bem confiável e um ótimo serviço de assessoria. Eu indico para todos vocês que estão procurando morar em Portugal ou investir em Portugal, que é uma pessoa de confiança, uma pessoa que vai te dar toda a assessoria e que vai dar tudo certo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto